A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre Você não vai desistir, não vai se entregar Deus vai agir e vai te ajudar Se você lutar, a vitória vem Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre Você não vai desistir, não vai se entregar Deus vai agir e vai te ajudar Se você lutar, a vitória vem Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá E quando achar que está tudo perdido Que não vai conseguir vencer Deus vai te levantar, você vai caminhar Não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá Mas não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá Mas tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidida, larga tudo e parar Deus conhece Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, ele está vendo Colheu todas as suas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, ele está vendo Colheu todas as suas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Por toda a minha vida Oh Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Quem me tira Quem me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu dá ordem às estrelas E ao mar aos seus limites E eu me sinto tão seguro No teu colo Ó altíssimo Não há ferroios Nem portas Que se fechem diante da sua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra É pura Escudo pra os que nele crê Por toda minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Quem me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz Me acalmou Tu das ordem às estrelas E ao mar aos seus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo Ó altíssimo Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem diante da sua voz Não há doença Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Não há doença Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra É pura Escudo pra os que nele crê Não há doença 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 Seus filhos Seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dEle e tudo é dEle Jó, você não tem motivos perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer, eu vou adorar Simplesmente adorar, eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor A Ele a glória 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 A Ele, Ele merece toda a glória A Ele a glória A Ele, Ele a glória A Ele, Ele a glória Todos os dias eu estou em tuas mãos Desde quando me levanto até eu me deitar Eu cantarei da bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Tua doce voz Que me guia em meio ao fogo Na escuridão Tua presença me conforta Eu sei que és meu Pai Que amigo és E eu vivo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti Te dou o meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti Te dou o meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Que nunca cogitou sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Como folha seca num vento sem direção Virar um andarilho As vezes as portas se fecham As vezes as lágrimas rolam As vezes as luzes se apagam E o que se perde não volta O que fazer? O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer? O que fazer? O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuida de você ou E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembra de onde você vive E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você chegou E aonde que você chegou Nem era pra você estar aqui Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te falar Deus mandou te falar Mas do zero É muito mais fácil Do que pegar uma estrutura Já pronta E tem que reformar Mas sei que é necessário Mude o que é pra ser mudado Tem muita coisa errada Aqui pra consertar A obra vai ser demorada Difícil eu sei Mas essa reforma vai te colocar Tá aqui dentro outra vez Passa o que for necessário Mude o que é pra ser mudado Faça o que eu não sei O meu alicerce foi danificado E o telhado tá todo rachado E a encanação de passado Tá velha, tá ruim, tá toda quebrada Já não existe mais afiação Tá sem energia, sem manutenção Começa urgente essa reforma em mim E as portas, a casa e até as janelas Estão destruídas, elas não fecham E isso facilitou pra o inimigo Roubar minha coroa, salvação e risco A partir de agora, Jesus, eu entrego A chave da casa, pois sei que é certo Se tem em suas mãos, tem sucesso Começa a obra em mim Derruba tudo, pode reformar És um mestre de obras tão experiente em restaurar E a minha casa é só o Senhor Quem sabe reformar Começa a obra em mim Começa a obra em mim E faça com que minha casa seja referência Que o meu alicerce seja sustentado Com tua presença Que a estrutura da casa Seja a tua palavra afirmada em mim Eu sou templo, sou casa e morada do Espírito São Mas quantas vezes esse privilégio vou negligenciando Não arrumo as rachaduras E essas infiltrações Vão corromper o meu caráter Com a ausência de Cristo em minha casa eu me acomodei Fui deixando sujeira entrar Olha onde eu cheguei Mas não é irreversível Com essa reforma não é possível Jesus é habitar aqui dentro outra vez Firma meu alicerce em tua palavra E que a minha fé refaça o meu telhado Com urgência arruma a encanação Leva a água da vida pro meu coração Jesus por favor troque a fiação Pra que a luz retorne pro meu coração Pra eu discernir o que vem do escuro E as portas e janelas da minha alma Com a vigilância sejam restaurantes E que a oração reforce a segurança Assim o ladrão não rouba a minha herança Te entrego o comando de tudo então A chave da casa está em suas mãos Te entrego o controle do meu coração Começa a opra em mim Começa a opra em mim Derruba tudo pode reformar És um mestre de obras tão experiente em restaurar E a minha casa é só o senho quem sabe Reformar Começa a opra em mim Começa a opra em mim Pulará Que a estrutura da casa Seja a tua palavra Firmada em mim O meu combustível O meu combustível Para continuar Jesus é a calma Maria O aconchego dos meus dias O meu alicerce O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado pai Eu confesso Tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastado Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Para avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desisti O motivo É porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se tudo que eu preciso Encontro em ti Pra onde eu irei Se tudo que eu preciso Encontro em ti Se tudo que eu preciso Se tudo que eu preciso Encontro em ti Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus não falha Não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus não falha Não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada 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 E o meu Deus Não falha, não 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 vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando nossas vidas Te adorarei Te adorarei Te adorarei Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus é um Deus de milagres Este é quem Tu és Estás aqui Estás aqui Curando multidões Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Estás aqui Transformando histórias Te adorarei Te adorarei Te adorarei Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Te adorarei Deus de milagres Estás aqui E este é quem Tu és Enxuga as lágrimas Restaure os corações Tu és a resposta Jesus Enxuga as lágrimas Restaure os corações Tu és a resposta Jesus Luto contra vozes Que me dizem que eu não sou Capaz Contra enganos Que me dizem que eu Não vou chegar lá Meus altos e baixos Nunca vão medir O meu valor Mas tua voz me lembra e me diz Que realmente sou Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil me sentir E que eu não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Tudo que me importa agora É o que tua voz me diz A minha identidade A minha identidade A minha identidade O amor Só encontro em ti Diz que amado sou Diz que amado sou Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que eu tenho Eu rendo aos três pés A mais ninguém A mais ninguém Te dei meus fracassos E as vitórias Te darei também Diz que amado sou Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil me sentir E que eu não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Tá preocupado demais Pra que eu desespero Se eu estou aqui Dentro do barco Fique em paz Pra que se preocupar Me falar Pra que chorar Então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa Eu vou agir Pra que eu desespero Então Acalma o teu coração Respira e tranquiliza Tua alma Você está segura Em minhas mãos Então despreocupa O barco balança E não afunda Então despreocupa A tempestade E não vença Essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco E me escuta Pegue os remos E vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Pra que se preocupar Me falar Pra que chora Então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa Eu vou agir Pra que eu desespero Então Acalma o teu coração Respira e tranquiliza Tua alma Você está segura Em minhas mãos Então despreocupa O barco balança E não afunda Então despreocupa A tempestade E não vença Essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco E me escuta Pegue os remos E vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Despreocupa Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos Você está guardado Despreocupa Tenha calma Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos Você está guardado Despreocupa Despreocupa O barco balança E não afunda Despreocupa A tempestade E não vença Essa luta Despreocupa Vê se acalma um pouco E me escuta Pegue os remos E vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Sei que os teus olhos Ouvidos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Posso até chorar Estes Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Posso enfrentar O que for Eu sei quem luta por mim Seus planos Não podem ser frustrados Minha esperança Minha esperança Está Nas mãos do grande Eu sou Meus olhos Vão ver o Impossível acontecer Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Eu sei quem luta por mim Eu sei quem luta por mim Você foi chamado É o escolhido Você vai ser vaso Usado por Deus Já começa a prova Deus tá trabalhando Deus tá trabalhando Os teus olhos choram Deus tá te moldando Deus não dá a prova Que tu não suporta Pois toda vitória Tem que ter um preço Deus agita o mar Remove montanhas Deus faz mais que isso Para te ajudar As vezes o barro É muito amassado Pra fazer o vaso Como ele quer Passa tudo isso Chega as boas novas Quem te viu no vale Vai se admirar Esse é o nosso Deus Rei do universo Nada é impossível Para o nosso Deus Tudo ele faz Tudo ele faz Tudo ele faz Deus não dá a prova E tu não suporta Pois toda vitória Pois toda vitória Tem que ter um preço Deus agita o mar Remove montanhas Deus faz mais que isso Para te ajudar As vezes o barro É muito amassado Pra fazer um vaso Como ele quer Passa tudo isso Passa tudo isso Chega as boas novas Quem te viu no vale Ele vai se admirar Ele vai se admirar Esse é o nosso Deus Rei do universo Nada é impossível Nada é impossível Para o nosso Deus Tudo ele faz 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 Foi em questão de segundos Eu fui atingida em sequência eu caí no chão De cara logo percebi que o meu coração Entrou em desespero e acelerou Eu tinha que levantar Mas eu tava ferido e sem forças pra eu continuar Então num lugar bem mais seguro eu fui procurar Dei três passos mas com muita dor Eu voltei pro chão Mas em meio a batalha o homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome, com medo E ele seguro minha mão ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava ele via e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra eu poder prosseguir Disse com tanta firmeza ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor e me disse assim É que eu não desisto De você meu filho Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Que eu nunca desisto De você meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se a pão em meus ombros não solta nós vamos lutar Mas em meio a batalha o homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu estava abatido, sangrando com sede, com fome, com medo E ele seguro minha mão ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava ele via e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra eu poder prosseguir Disse com tanta firmeza ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor e me disse assim É que eu não desisto É que eu não desisto De você meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Se a pão em meus ombros não solta nós vamos lutar Eu navegarei no oceano do espírito E ali adorarei 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 no oceano do espírito Espírito Que desce como um fogo Eu adorarei no oceano do espírito Vem como em pentecostes E encha-me de novo Eu adorarei no oceano do espírito Eu adorarei no oceano do espírito 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 Que desce como um fogo Vem como em pentecostes E encha-me de novo Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória vale mais que mil É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória Um dia com Tua glória vale mais que mil Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória com Tua glória Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que a sarça pegou É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória vale mais que mil É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória Um dia com Tua glória vale mais que mil Atraído pela Tua presença Não me vejo sem a Tua presença Atraído pela Tua presença Não me cansarei da Tua presença Atraído pela Tua presença Não me vejo sem a Tua presença Atraído pela Tua presença Não me cansarei Não me cansarei Está surgindo aí um novo vencedor Ele é alguém do coração de Deus Um novo nome ouvirá Sobre essa terra Quem sabe este nome seja o seu De repente De repente ele seja o último O seu gemido Deus está anunciando um novo nome Tem grande chance Tem grande chance Tem grande chance desse nome ser o seu Você se sente tão pequeno Em um vale escuro e frio O seu gemido O seu gemido dói na alma E traz à pele um arrepio Você se sente tão pequeno Em uma terra de gigantes Aonde o doce fica amargo Porque a dor é incessante Aonde o grande pisa no pequeno Sem olhar se está ferindo ou se está matando Aonde a escada do sucesso é tão alta Que os degraus se sobem escalando Mas é nessa terra de gigante Dentro desse vale escuro Que Deus vai fazer você brilhar Você pode se sentir tão pequeno Mas meu Deus é grande pra te levantar Deus vai pra dar Anunciar em alta voz Pra o universo ouvir Eis que um novo vencedor está chegando aí E vai empaquetar o mundo com a sua história Ele surgiu do anonimato Dentro de um vale escuro e frio Venceu na terra de gigantes Grandes desafios Foi provado e aprovado Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória 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 A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Estão me perguntando se eu tô bem E como ando as coisas por aqui E como ando as coisas por aqui Sinceramente pai Não respondi ninguém Na realidade tá tão difícil pra mim Jesus não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra ti Mas quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro que eu tô pra desistir E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passo um filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas pai tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu levo E quando me perguntam eu respondo assim Eu respondo assim Eu tô bem Porque tem Um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora Ei, quem me faz resistir Eu tô bem Porque tem Um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem Se tá tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Eu tô bem Porque tem Um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora Ele que me faz resistir Ele que me faz resistir Ele que me faz resistir Eu tô bem Porque tem Um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai Ficar Ficar Compreendiu Eu tô bem E você Tem Nós estamos aqui, tão sedentos a Ti Venho a Deus, venho a Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Nós estamos aqui, tão sedentos a Ti Venho a Deus, venho a Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória Contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória Contemplar Nós estamos aqui, tão sedentos a Ti Venho a Deus, venho a Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Quero ouvir o som do céu, Tua glória Contemplar Teu poder Teu poder Para sempre Amém Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Teu é o poder Teu é o poder Para sempre Para sempre Amém Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória Contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória Contemplar Deus está aqui neste momento Sua presença é real em mim Seu poder Eu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar O teu sofrimento Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os seus tormentos E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida E seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar O teu sofrimento Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Do princípio ao fim Em todos os seus tormentos E ainda se vier E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Fazer você chorar Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier E ainda se vier E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Um certo dia um homem Esteve aqui Tinha um olhar mais belo Que já existiu Tinha no cantar Uma oração E no falar A mais linda canção Que já se ouviu Sua voz falava só de amor Todo gesto seu Era de amor E paz Ele trazia No coração Ele pelos campos caminhou Subiu as montanhas E falou Do amor maior Fez a luz brilhar Na escuridão O sol nascer Em cada coração Que compreendeu Que além da vida Que além da vida que se tem Existe uma outra vida além E assim O renascer Morrer não é o fim Tudo que aquele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou E o caminho certo Pra seguir Rainha Almeida A voz que conquistou o Brasil Eu sei que ele um dia vai voltar E nos mesmos campos procurar O que plantou E colher o que de bom nasceu Chorar pela semente que morreu Sem florescer Mas ainda há tempo de plantar Fazer dentro de si A flor do bem Crescer Pra lhe entregar Quando ele aqui chegar Tudo que ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou Flores nos lugares que pisou E o caminho certo E o caminho certo Crescer Pra seguir Tudo que ele deixou E o caminho certo Pra seguir Tudo que aquele deixou E o caminho certo pra seguir